Gente, esse vídeo é para falar sobre a Páscoa, que ocorre hoje no dia 21 de abril de 2019. Gente, o que significa a Páscoa? Quando ela foi instituída? A Páscoa é uma festa do povo hebreu pela libertação, por ter conseguido se libertar dos egípcios. Moisés abriu o Mar Vermelho, o povo passou, Deus abriu o Mar Vermelho, Moisés passou com o povo, e ali isso foi instituída a Páscoa, uma data que tem que ser lembrada ano a ano. Deus prometeu que essa data, que foi a libertação do povo hebreu do Egito, ia ser lembrada ano a ano. Em todos os anos, essa data vai ter festa. Então, Páscoa é festa, por causa disso, por causa desse evento de libertação dos egípcios. E agora já se passaram mais de 4, 5 mil anos, e a Páscoa continua acontecendo ano a ano, conforme Deus disse a Moisés, é festa do Egípcio. Só que no tempo de Jesus, não estava tendo mais escrita Bíblia, no Antigo Testamento, porque os fariseus matavam os profetas. E a última escrita do Antigo Testamento, segundo estudos, é datada de 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, o Antigo Testamento passou a ser escrito, não era mais escrito. Isso por conta da corrupção dos fariseus. Aí Deus, para salvar a humanidade, já que não tinha mais os fariseus, que eram os donos da palavra, que eram as pessoas alfabetizadas, ensinavam que o povo estava corrompido, Deus envia seu filho. E também, coincide também com João Batista, o profeta, que não deixou nada escrito, conforme seus antecessores, porque eles simplesmente destruíam e não davam em nada. Aí Deus envia seu filho. E Jesus faz uma revolução tremenda. E na morte dele, foi justamente dois dias que antecedem a Páscoa. E no dia de Páscoa, que é o dia de festa, ele ressuscita. Ele ressuscita e, chegando a alguns dias por Israel, revê o pessoal que acompanhou ele, os apóstolos, e depois sobe aos céus. Eu não sei quantos dias ele permaneceu vivo, depois que ressuscitou, não, antes de subir aos céus, não. Sei que ele revive na Páscoa, então, mais um motivo para ter festa, né, a vida eterna, a vida pós a morte. Jesus ressuscitou na Páscoa. Então, o significado, na minha opinião, sobre Páscoa é festa. Festa por quê? Porque a vida, a vida pós a morte, a vida, a libertação pós do mal. A libertação do mal, o mal egito na época de Moisés. No caso de Jesus, ressurreição, a morte após a vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo a vocês. Feliz Páscoa a todos vocês. E que também seja um dia de reflexão, né, sobre a fé, sempre seguindo a fé. E a mensagem principal é essa festa. Festa por quê? Porque a vida pós a morte. Festa por quê? Porque a libertação. Festa em todos os aspectos. Então, os hebreus, na época, quando passou ano a ano, todo ano comemorando, naquela época tinha muita festa, o povo se alegrava. É como o carnaval no Brasil, por exemplo. Todo ano tem um carnaval no Brasil. Para os hebreus, judeus, israelitas, na época, todo ano tinha Páscoa. Festa, festa, festa. Aí Jesus veio e ressuscitou no domingo de Páscoa. E sábado ele descansou. É o sábado de descanso dele. Na sexta ele foi crucificado e levado ao céu junto com o ladrão do lado direito dele, que você teve bem lembrado, que pediu para ele se lembrar dele quando ele chegasse no reino dele. E Jesus falou, em verdade, vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana, que coincidiu com a Páscoa da época e mais um motivo para ter festa. Então essa é a mensagem da Páscoa para mim, que eu entendi essa festa. Festa porque tem ressurreição e festa porque tem libertação. Muito obrigado por assistir, gente. Deixe seu comentário, deixe sua opinião e até o próximo vídeo.